Então agora, amados, vocês podem ir relaxando, deixando os quatro corpos relaxarem, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual. Assim, quanto mais em relaxamento vocês se encontram, mais abertos ficam aos códigos de luz que cada mensagem canalizada transporta. Gratidão, amados. Saudações, amados, irmãos, estelares, eu sou Sananda. Então estamos aqui, nesta época, e estamos apenas nos reencontrando. Isso diz respeito a todos vocês que já estão num caminho ascensional. É claro que já estivemos juntos em outras encarnações neste planeta. E fizemos muitas descobertas, primeiramente em nós mesmos. E depois, ao abrir mais luz em nosso próprio campo, fomos capazes de auxiliar aqueles que tinham esta mesma vontade, mas não sabiam por onde começar. É isso que acontece novamente, amados. Mas agora, vocês já estão numa versão muito superior de si mesmos. Superior num sentido de que vocês já estão muito mais velhos, espiritualmente falando. E vocês já agregaram muitas partes divinas de si mesmos para dar este salto quântico, neste momento, na transição planetária. Como foi canalizado por este irmão. Sim, eu estive no planeta, mas a consciência crística ainda é anterior a mim. Isto, a informação, que ajuda mais ainda vocês a entenderem o quão possível vocês estão, ou quão próximos estão da sua própria cristificação, iluminação e ascensão neste mesmo corpo. Outros vieram antes de mim, e vou dar apenas alguns poucos exemplos. Para fazer a mesma coisa, quando eu fui um fractal de Jesus, antes, eu fui a Kenatom, o faraó do antigo Egito. E foi uma existência interessante, pois já desde o meu nascimento, como a Kenatom, eu trouxe algumas questões corporais, físicas, que limitavam a minha existência. Como um ser, como um ser que tivesse liberdade corporal, como os outros. Mesmo assim, eu nasci na família dos faróis, e tinha uma missão a cumprir. E essas limitações corporais foram aquelas que me ajudaram a internalizar-me. Mas a época ainda não era aquela. Mas ainda assim não foi um erro. Ainda assim, foi um começo. Foi um plantar. Como a Kenatom construiu uma nova cidade, para tentar colocar ali o início do que seria uma consciência crística. E que levaria a mensagem principal, que o politeísmo era algo que precisava de ajuste. E já era tempo da humanidade entrar no monoteísmo. Afinal de contas, aqueles vários deuses acabavam servindo para adorações, e adorações, e adorações, e sacrifícios. E assim, mais longe os seres humanos ficavam da fonte criativa. Pois adorações nunca são coisas que elevam o espírito. Nunca são. E assim eu tentei ali implantar a consciência de que existia apenas um Deus. E que não eram vários deuses. E também, que este Deus era como um sol, e foi chamado de Deus Ra. Como um corpo celeste. Como algo sem formato. Como algo sem desejos egóicos. Como algo superior. Pois era isto que precisava chegar à consciência humana, para que fosse aberta as portas. Para depois internalizar a questão de ser parte deste Deus. Mas não era o momento. E isto não foi. Não foi aonde deveria, ou aonde eu inspirava que fosse. Então um irmão veio. Era Moisés. E este irmão tinha características diferentes de mim. Era muito mais um general. Akenaton. Já era muito mais um ser muito doce. E assim, trazendo personalidades diferentes, porém ambas com uma energia muito iluminada. E conectados diretamente à fonte de energia. E nós, aqui, da Confederação Galáctica, fazíamos o termômetro para ver como deveria chegar aquele que conseguiria pelo menos começar o trabalho. E então Moisés fez um lindo trabalho, sim. Mas foi mais difícil ainda? Pois a sua dureza e a época também não conseguiram chegar naquilo que precisavam? Muitas mensagens foram, sim, absorvidas. E muitas coisas foram aclaradas. Os dez mandamentos, algumas coisas foram realmente explicadas. Mas, também, não se havia compreensão suficiente, pois o coletivo ainda estava muito adormecido. E a mensagem ficou parcialmente na consciência de alguns humanos. As coisas que Moisés fez eram, na verdade, magia, é claro, vocês conhecem. E, na verdade, ele era um habilidoso manipulador das energias da natureza. Que criavam ilusões, fazendo o povo sentir medo de coisas que era apenas uma alquimia. Não tem problema? Cada coisa vem na hora certa. E, assim, através de outros seres também, não vamos explicar, não vou explicar a todos, mas é assim que a gente faz um balanço e vai percebendo o que é aceito ou o que vai entrando mais. E não estamos falando de níveis sociais ou aceitação social. Estamos falando de consciência. De quanto a consciência ou as consciências conseguiriam se abrir para receber aquelas informações e estas sementes crísticas. E, então, chegou a minha vez e eu vim com um fractal chamado Jesus e o meu eu superior sanando. Então, ali, eu era um pouco de uma personalidade misturada com outra para conseguir tocar mais corações. Sim, existia a firmeza, mas existia também a gentileza, o amor, a compaixão, a benevolência. Foi ali que percebemos que curas são a porta de entrada da consciência crística. É onde as pessoas começam a derreter a sua dureza. E, ali, muitas coisas foram dispersas. Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar mais nos próximos encontros. Estou começando desde o início mesmo. Pois é o início. E muitos códigos de luz vão sendo abertos com cada um desses encontros. Mas tudo tem um propósito. E o meu propósito era o propósito de Deus, que era o propósito do meu Pai, que é o propósito de vocês, já que todos vocês são um pedaço de Deus. E eu também sou. E foram criados alguns pergaminhos e algumas informações que diziam que Deus estava lá fora. Ele estava lá em cima. E que ele poderia punir aqueles que não seguissem certos comportamentos. E, na verdade, tudo isso foi um grande equívoco para controlar as massas. Pois não é isto, amados. Deus é vocês e vocês são Deus. Vocês estão juntos e, portanto, vocês são muito mais iluminados do que pensam. É esta consciência de que vocês são Deus e que Deus está em vocês que desperta vocês. Esta é a principal chave que leva vocês direto a ascender. Porque não há como não subir muito a sua energia e vibração, se você tem consciência verdadeira disto. E todos vocês estão acendendo a uma velocidade rápida, muito rápida agora. E eu, venho aqui para dizer o quanto eu amo vocês. E o quanto eu caminho junto com cada um de vocês. Em cada parte da sua caminhada. E sei que todos estão aqui, porque já tiveram muitas relações comigo em outras vidas. Caminhamos juntos, trabalhamos juntos, fizemos muitas coisas. E vocês, talvez, estão dizendo, mas Jesus só esteve na Terra uma vez. Sim. Mas quem está falando aqui é Sananda. E eu já tive outros fractais que desceram para experienciar mais um pouco. Porque cada época é importante. Cada época em seu planeta trouxe informações diferentes para o meu eu superior, Sananda. Porque cada uma carrega uma assinatura energética importante. Porque outros planetas também vão evoluir desta forma ou de formas semelhantes. E é por isso que as informações são importantes. Então, se vocês não estiveram comigo quando eu fui ofractal Jesus e me cristifiquei na Terra, vocês estiveram em outros momentos. Onde eu fui outros humanos. Que influenciaram outros. E foram abrindo cada vez mais a consciência. Crística. Que nada mais é do que a consciência da ascensão. E que agora seu planeta inteiro está prestes a entrar. E vocês, amados, são aqueles que se ofereceram. E eu já falei sobre isso. Vocês disseram, Sananda. Eu estarei na linha de frente com você. Eu estarei tridimensional. Mas eu trabalharei junto com você. E eu sabia que vocês estavam sendo corajosos. Porque eu sabia o que era estar na tridimensionalidade e trabalhar a espiritualidade. Mas vocês disseram. Mas vocês disseram. Eu vou conseguir. E vocês conseguiram. Todos que estão aqui. E todos que vão ouvir esta mensagem. Pois ela será divulgada no canal para outras pessoas que não estão nesta reunião também. Pois é uma mensagem para o coletivo. E é importante. E deve chegar em mais e mais e mais. Consciências humanas que estão já despertas. Por hoje, é isso, amados. Mas haverá mais. Muito mais. Eu amo vocês. Eu sou Sananda. E assim é. E assim é. E assim é.